Eu quero personalizar o meu produto. Como é que você acordou isso com o fornecedor? Não, porque era muito simples. Porque ele já estava acostumado com isso, porque grandes marcas costumam fazer isso. Tem marcas que você nem imagina que faz white label, mas elas fazem. Entendeu? Eu queria dar um exemplo de uma marca que faz white label. Ah, sim. A Hawkers. Aquela dos óculos, por exemplo. Os óculos é porque aqui no Brasil eu acho que não vende. Mas é muito conhecida essa marca, né? Você olha no site, assim, eles não têm Shopify nem nada. Eles têm o próprio sistema dele, provavelmente é RP. E eles têm um contrato. E esses produtos vêm da China, se eu não me engano. E é no brand aquilo. A finalização é colocar lá aqui, Hawkers. Entendeu? Entendi. É um exemplo bem claro e é uma marca que está crescendo bastante na Europa. Legal. Eu não sei se eu perdi aqui, eu devo ter perdido. Mas você paga... É, não. Mas você paga uma taxa, como que é, para o fornecedor colocar ali a sua marca no produto? É... Sim, eu pago uma taxa pequena, muito pequena mesmo, assim, em centavos. E ele faz isso. Por que os dropshippers não fazem isso? Porque é complicado, não há nenhuma plataforma, entendeu? Eles querem fazer tudo mais fácil. Então você vai... Aqui no caso é o contato direto, é a negociação direto com o fornecedor. É, não, porque eu tive que desenrolar com o cara. O cara não ficou assim, aqui, eu tenho essa opção. Que você quer? Não, não existe isso. Eu falei para ele, eu quero isso, tem como? Ele tem. Aí ele explicou como é que funciona. Eu fechei o contrato com ele e é basicamente isso que funciona, entendeu? Eu tenho um sistema que eu tenho um controle, né? Eu faço os pedidos, aí no final do mês, na verdade no início do mês anterior, assim, por exemplo, eu estou em fevereiro, aí eu pago o valor cheio dele do pedido de janeiro, entendeu? Aí tem tudo... Você vende um mês inteiro e depois paga a fatura. É, como se fosse um cartão de crédito, entendeu? Mas não era assim antes, é porque criou confiança, o contrato lá todo bonitinho, entendeu? Entendi. Tudo no esquema. Então é menos burocrático do que a gente imagina. Ou é mais? Pô, com esse fornecedor não foi burocrático não, foi tranquilo. Olha só que coisa, né? Tem tanta coisa... Novidade para mim, gente, na verdade. Mas a facilidade que eu tive também, porque assim, eu sou português, assim, eu tenho cidadania. Então foi muito fácil criar uma atividade na Europa, né? Então, assim, não que eu estou colocando objeção, qualquer pessoa consegue fazer isso, tá? Você não precisa ter cidadania, descendência de alguma nacionalidade europeia. Você consegue fazer isso e você precisa fazer, né? Para você pagar os impostos, tudo certinho, entendeu? Se você fizer isso tudo no esquema, não há problema, entendeu? Você vai longe, você consegue. Lembrando, não é fácil, assim, isso não é dinheiro fácil, mas é uma opção, sabe? Acho que a gente não precisa se prender ao Brasil, sobretudo uma logística muito dificultada, né? O produto demora muito chegar. É, que usa muito rodovia, né, como modal. Sim, sim. Mas uma dúvida, aproveitando que você tocou nesse tópico da Europa, por que você escolheu vender na Europa? E por que você escolheu vender nos países que você vende? Que hoje você vende em Espanha, Portugal e França. E agora está expandindo para o Reino Unido, né? Exatamente. Por que essa escolha? Porque a escolha desses países, em específico... Olha... Ou vender na Europa em si, sabe? Primeiro eu comecei com Portugal, porque eu morava lá, né? Eu fiz o meu terceiro ano do ensino médio lá. E... E depois eu falei assim, hum, país ao lado, Espanha. Então, eu comecei a ver também situações de, por exemplo, eu ia lá na biblioteca de anúncios, e eu começava a ver como é que os anúncios comportavam o tipo de produto que eu vendo. E eu via que tinha muito mercado, e muita gente se interessando por esse tipo de produto, porque é impressionante. Eu não vou falar com o produto que eu mexo, mas... Eles estavam vendendo esse mesmo produto por um preço altíssimo, sabe? Estão colocando algo como se fosse algo de luxo. Então, basicamente, eu quebrei esse paradigma. Eu vendisse o mesmo produto, da mesma qualidade, com preço bacana, e mesmo assim eu trabalho com um markup 3, 4, entendeu? E dependendo da temporada, às vezes até 4,5 também, 5. Uau. Tipo verão. Tipo verão, que bomba, entendeu? Ainda mais porque se for lidar com LTV, a margem acaba crescendo um pouco mais. Entendeu? Porque a pessoa compra, gosta, e compra outras vezes diferentes tipos de variantes do meu produto. E aí